Por acima de tudo o amor Dando continuidade aí ao lançamento e assinatura do livro Parque dos Lobos. Hoje um dia muito especial, estamos aqui em Goiânia recebendo amigos e por que não família do Hospital de Amor. Estou aqui com o doutor André, que foi fellow nosso. E uma vez o Hospital de Amor, sempre o Hospital de Amor, né doutor? Opa, sempre o Hospital de Amor. É uma casa que eu tenho muito orgulho de ter feito parte daquele serviço. Eu acho que é uma referência para a humanidade em como tratar o paciente em termos de oferecer o que é melhor de tecnologia para o paciente SUS. E graças ao esforço do doutor Henrique Prata, que foi atrás, briga por essas questões humanitárias. E é fantástico. O Hospital do Amor é uma referência mundial em tratamento de saúde. Bom, o livro, o Parque dos Lobos, conta um pouquinho dos bastidores dessa saúde pública, né doutor? Eu queria que o senhor me falasse, assim, o que o senhor leva de maior lição em relação à execução, quando a gente fala de gestão de saúde pública, o que o senhor levou do Hospital de Amor? Eu acho que muito a humanidade não desistir nunca e ir atrás dos nossos objetivos em prol de ajudar o paciente. Eu acho que é o mais importante nesse sentido. Pensar na questão humanitária em primeiro lugar. E se colocar no lugar do paciente, que eu acho que é fundamental. Era como se você quisesse tratar um ente de sua família. Eu acho que isso tem muito na visão do Hospital do Amor. mesmo dentro das pessoas que estão, assim, fazendo serviços gerais até a diretoria do hospital. Tudo na busca para o paciente passar pela melhor experiência possível num cenário onde, às vezes, está tratando de uma doença, que é algo que deixa a pessoa para baixo, né? Então, eu acho que isso é muito bom. É importante essa questão humanitária. Isso eu levo para a minha vida inteira. E além da humanização, quando a gente fala de Hospital de Amor, a gente também fala de excelência. E estou sabendo que o senhor está voltando para Barretos aí nesse final de semana para se aperfeiçoar no nosso centro de treinamento em cirurgia minimamente invasiva. Me conta um pouquinho disso, assim. Como que é essa volta? Por que é essa escolha? Então, Barretos tem o privilégio de ter o IRCAD, né? Que o Henrique conseguiu levar lá para o centro de treinamento em cirurgia minimamente invasiva na América Latina. E eu fui convidado para participar do curso de urologia lá, de loparoscopia avançada. Isso, para mim, representou muito orgulho. Sinal que eu consegui deixar uma sementinha naquele hospital que eu tanto queria. E quando eu fui fazer meu fellow lá, fui muito bem abraçado. Tenho um carinho especial pela toda a equipe da urologia. E também não só da equipe da urologia, mas no hospital inteiro. Deixei muitos amigos lá. E eu sempre brinco aqui. Quando eu volto a Barretos, eu acho que eu me sinto num momento de muita paz, muita tranquilidade, muita gente querida. Então, lá é um lugar de referência para melhorar a educação continuada médica. E estar voltando para lá como instrutor pela equipe de urologia, para mim, representa muito orgulho. Bom, e a gente aqui em Goiânia, hoje, vai continuar mostrando para vocês o porquê que o Hospital de Amor não é mais só o Hospital de Barretos, é o Hospital do Brasil. Continua com a gente. Quem conhece o Hospital de Amor uma vez, quem é contaminado pelo Hospital de Amor uma vez, continua aí com esse espírito e leva esse espírito do Hospital de Amor para sempre, né? Eu estou aqui com a doutora Amanda, que é psiquiatra, é daqui de Goiânia, é formada aqui. Só que ela tem uma historinha aí com o Hospital de Amor. Doutora, conta para a gente, qual é essa história com o Hospital de Amor? Tenho sim. Minha história é muito linda e ela é uma inspiração. Porque desde pequenininha, eu tinha muita vontade de ir em Barretos para viver esse Hospital do Câncer, que cuida das pessoas, que ajuda a devolver a vida o vigor. E aí fui interna, em 2017, chamei minha amiga, falei, Luzia, vamos comigo para o Hospital de Barretos. E ela super topou, a gente ficou uma semana. E sério, gente, eu não queria ir embora, porque todos os dias a gente passava por vários setores e a gente via que era uma constância, todos os colaboradores, técnicos, enfermeiros, serviços gerais, os médicos, a humanização, o cuidado, eu estou aqui para te ajudar, eu quero saber do seu tratamento, eu quero saber da sua melhora. E era incrível, porque eu descobri, nesse dia, nesse período, que o amor cura, que o amor é verdadeiro, que as pessoas vão para lá feridas, mas elas são amparadas no cuidado. E aí, quando eu saí, eu falei, eu preciso montar a minha clínica e trazer toda essa experiência do paciente dentro da minha clínica que eu aprendi no hospital. E tem quatro meses que eu montei a minha clínica e, simplesmente, todo mundo que vai, fala. Nunca vi algo assim. E todo mundo que já teve contato com o Hospital do Câncer, de Barretos, fala, parece o Hospital de Barretos. Então, foi muito bom. E como que foi quando a senhora ficou sabendo que ia ter uma unidade com jeitinho o Hospital de Amor aqui em Goiânia? Gente, eu não acreditei. Eu fiquei assim, não, é sério isso? Eu falei, não, não é possível. Aí, eu comecei a vasculhar meus amigos médicos. Eles falaram, não, é sério, o hospital está vindo. Eu falei, gente, que demais. Porque Goiânia, Goiás precisa de uma referência dessa. Porque, com a chegada de vocês, eu tenho certeza que vocês vão dar exemplo para muitos outros hospitais, muitos outros sistemas que estão aqui institucionados na saúde. Porque saúde é um lugar que a gente aprende todos os dias. Você sai um e volta outro, com todas as experiências que as pessoas, que os familiares te entregam. Porque o que a gente aprende é isso aqui, troca, conexão. Então, a gente sempre sai diferente, chega diferente. Bom, quem ainda não conhece a história do hospital, o livro Parque dos Lobos, que é o lançamento que a gente está aqui hoje, um dos lançamentos que a gente está aí rodando pelo Brasil, é uma forma de conhecer um pouquinho dessa história também. Então, se você ainda não adquiriu o seu livro, vou deixar o link para vocês na tela. Se você também quer fazer a sua doação para o Hospital de Amor, fazer parte dessa grande história de humanização, de atendimento de excelência, a gente convida você a conhecer um pouquinho da nossa história por meio dos livros, por meio do programa, e fazer parte da família do Hospital de Amor. Bom, quando a gente fala família do Hospital de Amor, é porque realmente isso aqui é uma família. Eu estou aqui com o Alessandro hoje, que vai... Eu não vou contar, vou deixar ele contar para vocês um pouquinho da história da família dele, com a história da família do Hospital de Amor. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem. Mas é uma história que se confunde. Essa confusão, viu, gente? É em forma de bem, em forma de bondade. E o Hospital do Amor, ele tem nos amparado aqui em Goiás também. E quantas sementinhas já nos esparramou pelo Brasil inteiro. Então, assim, hoje a gente vê Palmas sendo construído, Goiânia já está também em viagem de iniciar também. E tantos outros por aí. Mas o Hospital do Amor, realmente, ele faz parte das nossas vidas no dia a dia. Bom, vocês estão na história do Hospital de Amor e o Hospital de Amor está na história de vocês há décadas aí, né? Como é agora o Hospital de Amor aqui em casa, Goiás? Olha, você sabe que... Quando se trata de filantropia, quando se trata de ajudar o próximo, para a gente não tem distância. Até porque também Barretos aqui estão pertinho. Mas, para as pessoas aqui que não têm aquela condição de ter uma casa de apoio lá, que não têm condição de ir fazer um tratamento e ficar, acaba com... é um fator complicador. E nesse caso, o Hospital do Amor, tanto mais próximo aqui em Goiás, você pode ter certeza que até para nós, que ajudamos bastante essa questão de logística também, através da casa de apoio São Luís, fica muito mais prático. O que é isso? E, na verdade, é a família do Hospital do Amor crescendo, né? Ainda mais crescer perto da nossa sombra, é bom demais. Bom, a gente já teve momentos muito especiais aí. Quem não viu, quem ainda não prestou atenção nessa voz, que parece a do irmão, gente? O rosto que é igualzinho. A gente, enfim, teve com o Leonardo aí nos últimos meses. Ele sempre se mostrou muito empenhado. Quando a gente falou também do projeto aqui de Goiás, estava vendo você conversando com o Henrique, ele pediu ajuda para vender show do irmão aqui, para a gente conseguir também construir casa de apoio. Então, assim, vocês aqui conseguem, de alguma forma, também trazer mais gente, né? Você sabe que nós temos uma história, essa história nossa de filantropia e música, aqui em Goiás, também ela se confunde, graças a Deus. E tudo que nós temos feito em prol do Hospital do Amor, em prol da Casa de Apoio São Luís, sucesso absoluto. E já para o dia 15 de agosto, o show do meu irmão Leonardo, em prol do Hospital do Amor também, voltado ao Hospital do Amor, já tem bastante coisa vendida, tem pouco ainda para se vender, mas vamos começar a divulgar, pessoal. Vamos comprar, vamos ajudar, vamos auxiliar, porque vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo. Bom, é isso aí. Depois desse convite, o que mais que eu tenho para falar? Nada, gente. Quem ainda não faz parte da família Hospital de Amor, tem a oportunidade. Agora a gente aqui em Goiás, um pouquinho mais perto, mas como disse, para a solidariedade, para o amor não existe distância. Então, vou deixar aqui embaixo para vocês, o link de como doar, vou deixar o QR Code, qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. E agora é isso aí, gente. Por isso que eu falo, Hospital do Amor, Hospital do Brasil. Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor, lança seu terceiro livro, O Parque dos Lobos. Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital de Amor. Por acima de tudo o amor de quem vivenciou. Acesse ha.com.vc Acesse ha.com.vc Acesse ha.com.vc Acesse ha.com.vc Acesse ha.com.vc Acesse ha.com.vc